O cheiro ruim que tem leite, hein? Um cheiro de azedo. A casa inteira tá com cheiro de azedo ferrado, fudido. É muito ruim esse cheiro de leite materno, misericórdia. Tô aqui, tem uma coisa... Eu tô assim, tem uma coisa azeda, tem uma coisa azeda. Agora que eu me deparei que é o leite mesmo. Nossa, na sala inteira, assim... Recender, misericórdia. É muito forte demais, porque é absolutamente... Nossa, é muito forte, muito ruim. Cheiro de coisa azeda. Como é que o bebê gosta de um cheiro desse mesmo? Gosta do cheiro? É o que atrai o bebê. Ah, é, né? Sim, sim. Muito ruim, gente.